Chorado, do melhor de sempre, chorado, choradíssimo, quem a gente conhece sabe Não tem nenhuma aqui na minha mão Não tem, não tem, eu quero saber se você tem, se você não tem Tu quer saber sim, eu sei que tu quer saber Jesus amado Tá regaçando o jogo por quê? Olha Tá regaçando o jogo por quê? Olha Tá regaçando o jogo Quem tá regaçando o jogo? Você Tá regaçando o jogo aí